Atenção E as novinhas de hoje em dia Elas não tá nem aí E eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela Vem, vem, vem Olha que eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela E ela sarro em mim E eu sarro nela E ela sarro em mim DJ Boy Solta a brigadeira do momento que é sucesso E as novinhas de hoje em dia tão perdendo a noção De lupa importada quer subir no paredão E as novinhas de hoje em dia elas não tá nem aí E eu sarro nela e ela sarra em mim Todo mundo vem fazendo movimento Vem, 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 olha aqui Eu sarro nela e ela sarra em mim Tá sarrando, vai, tá sarrando, vai Vem, vem, eu sarro em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim E esse é o novo movimento que é mais ou menos assim, vai E eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim Todo mundo tá sarrando, hein Vamos puxar a brigadeira do momento Vem, vem, sete, um, nove, um, três, cinco, oito, três, zero, zero Já tá bastando, produções Deixa baixinho, deixa baixinho Assim é ovinho E esse é o novo movimento que é mais ou menos assim E eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim E eu sarro nela e ela sarra em mim Sou pra brigadeira, meu DJ, vai! Vem, 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 vem! Mais um sucesso, hein! Vem, 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 vem! A CIDADE NO BRASIL